O prefeito Adriano Piveta se reuniu na tarde da última sexta-feira em seu gabinete com líderes municipais e até estaduais, como o vice-governador do Mato Grosso e também seu irmão, Otaviano Piveta, para anunciar a ampliação das plantas da Impasa de Nova Mutum e também de Sinop. Mais um dia importante para Nova Mutum. Exatamente há 14 meses atrás nós estávamos aqui nessa mesma sala com os proprietários da Impasa, anunciando o início das obras da Impasa aqui em Nova Mutum. E 14 meses depois, essa mesma empresa já está em funcionamento e aqui hoje, 14 meses, anunciando a ampliação. Nova Mutum é a moradia da indústria, é a sede, mas para o Estado é a verticalização da produção, é transformar milho em etanol, DDGS, que vai virar carne, é agregação de valor. É tudo o que nós queremos para o Estado de Mato Grosso, o que nós precisamos fazer. O milho que é vendido, que era vendido a preço mínimo, transformado em etanol e DDGS, ele passa a valer de 6 a 8 vezes mais. O diretor executivo da Impasa, Rafael Ranzolin, comentou sobre a ampliação e disse ainda que a capacidade produtiva deverá dobrar depois que a obra for concluída. Hoje a gente veio com extrema satisfação apresentar a conclusão de um grande sonho, que é a finalização da primeira fase da nossa planta industrial em Nova Mutum e anunciar, ao mesmo tempo, um projeto de ampliação no Estado do Mato Grosso. Qual que foi o valor desse investimento planejado para essa obra de ampliação da Impasa aqui em Nova Mutum e também a de Sinop? Hoje a gente, até esses investimentos que a Impasa fez aqui no Mato Grosso, a gente já totalizou 1,3 bilhões de reais. Em se falando da planta de Nova Mutum, nessa primeira fase a gente investiu 550 milhões e nessa segunda fase a gente vai estar trabalhando com mais 450 milhões de investimentos, totalizando 1 bilhão de reais de investimento na planta de Nova Mutum. O presidente do Sindicato Rural do município falou também sobre os benefícios que a ampliação da indústria vai trazer para os produtores da região. Essa indústria trouxe um impacto muito positivo aqui para o nosso município. Se nós olharmos no horizonte de um ano atrás, nós estávamos olhando para um preço abaixo do custo de produção do milho. Depois, com o advento da indústria, o preço já veio, já subiu melhor, o dólar nos ajudou e agora nós temos a demanda, nosso próprio produto sendo processado aqui no município. Foi muito positivo para nós. Obrigado. Obrigado.